O Space Warp Bomb explode qualquer objeto em cena Para isso vai um Command Panel, Space Warp Escolha Geometric Deformable Selecione Bomb Desenhe a bomba Em sua Viewport Vá na Perspectiva Topo Posicione a sua bomba próxima do Shark e seu Tubarão Vá para Viewport Perspective Veja onde está a sua bomba Selecione Shark Vá na Tubar Superior Clique em Bind to Space Warps Link Tubarão ao A Bomba Perceba que a estrutura do Tubarão é danificada pelo Space Warps Bomb Vamos maximizar a Viewport Vamos maximizar a Viewport Perspectiva Tem um Play na Timeline Você ainda pode mexer nos parâmetros de Bomb Para isso vá no Modify Selecione a Bomba Você pode alterar a Força Você pode alterar a Força da Bomba O seu Spin A Gravidade A Gravidade Como também o Caos Quanto maior o número do Caos Mais fragmentos do seu objeto terá O valor Gravidade Zero não alterará nada em sua animação de explosão Você pode ainda mover a bomba para outra área do Tubarão Perceba que a explosão ocorrerá de forma diferente T 검ças Um Vem tchau tchau Obrigado.